Depois da vitória sobre o Atlético-Goianiense, o Grêmio se representou com novidades, com desfalques e a possibilidade de grandes retornos para o jogo contra o Fluminense na próxima sexta-feira. Deixa eu te falar esses três pontos, mas antes de mais nada, dá o like, se inscreve no canal, ative notificações. Vem fazer parte enquanto roda a vinheta. Vamos lá para a gente falar sobre o Grêmio em 5 minutos. Eu sou o arroba leonascimentos__ para falar para vocês o que aconteceu nesta segunda-feira de Grêmio. Pois é, o Grêmio se reapresentou visando já o jogo contra o Fluminense. O técnico Herato não pôde contar com todas as peças, mas teve alguns reforços nesse treinamento já visando esse jogo importante, já que o Fluminense está alguns pontos atrás do Grêmio e também briga para fugir da zona do rebaixamento, ficar longe o quanto antes e isso vai fazer um grande jogo no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. O Grêmio visa uma vitória ou, pelo menos, tirar pontos do Fluminense, já que, eu acho estranho, o Fluminense é o franco favorito para esse jogo, já que os dois times estão numa situação muito incômoda, fracos, né, taticamente, na competição e faz com que esse jogo seja, tenha uma visão diferente. Vamos falar dessa forma, porque se fala que o Fluminense é o favorito, porque joga em casa, mas ele está atrás do Grêmio, então é mais do que necessário o Grêmio fazer uma busca e conseguir tirar pontos desse Fluminense, porque o Corinthians acabou vencendo e já está empurrando a galera toda para baixo na zona de rebaixamento e já mudou de novo o cenário dos clubes que podem ser rebaixados. E, para tudo isso, o técnico Renato vai ter reforços. Dodi, que até então é o titular, né, e a gente, na verdade, ninguém, nenhum gremista sabe exatamente qual é o time titular do Grêmio, porque o Renato muda o tempo inteiro. Mas todo mundo acredita que Dodi e Vila Sante formaram uma melhor dupla de volantes. Agora, convenhamos que o PP vem jogando bem e, por isso, fica essa incógnita dentro do elenco e até para nós que estamos fazendo a cobertura do Grêmio. E aí o Diego Costa retorna. Não seria o titular, mas é uma força muito importante dentro do clube, já que é um centroavante e foi contratado com status de grande jogador. Ele é reserva hoje do Martin Brightwhite e ele está retornando da sua suspensão. E, com isso, ele vai poder dar mais uma opção para o técnico Renato para jogar esse jogo em que o Mano Menezes, no Fluminense, gosta de fazer, né? Jogar com o time fechadinho, saindo no contra-ataque, utilizando o bom passe que seus meio-campistas têm. E aí o Renato vai precisar trabalhar em velocidade e com bola alçada na área para utilizar a melhor qualidade que tem os seus centroavantes. É mais ou menos isso que deve acontecer na sexta-feira. Por isso que eu já estou trazendo para vocês. A novidade de quem não se apresentou, novamente, é claro, Kahneman, que a gente acabou falando a respeito que não joga desde o dia 4 de outubro, não vem treinando em campo, mas ele estava na academia e no último final de semana ele passou mal. Ele e sua família foram para o hospital. E o técnico Renato falou isso na coletiva, que não sabe explicar por qual motivo o Kahneman, o que aconteceu com ele, né? Que ele teve enjôos, teve vômito, febre, todo o trabalho que o Renato tinha planejado para o elenco no jogo contra a Tigoinense. Ainda bem que o Grêmio conseguiu vencer e não foi tão necessário assim. Mas ele ainda não se apresentou e deve ser desfalque para o jogo contra o Fluminense, já que ele está impossibilitado, enfraquecido por conta de tudo isso que aconteceu com ele. Vamos lá então, porque as novidades e o que eu venho falando há muito tempo, venho debatendo, e em final de temporada o Grêmio precisa de velocidade, vitalidade e, claro, algo novo nesse time. E o técnico Renato não faz isso. Isso é uma crítica que eu tenho. Eu falo sobre isso porque ele não está utilizando os jovens. E os grandes times do Grêmio sempre tiveram jovens das categorias de base, jogadores formados no clube como titulares, como jogadores que chegaram e deram uma mudança na cara do time. Mudança de características, vamos dizer assim. O Renato não está aproveitando isso. Eu posso falar sobre o Igor Serrotti, que está no elenco. O Grêmio tem dificuldade com a lateral esquerda, poderia utilizar o Zé Guilherme. O volante, de vez em quando, ele bota o Ronald, mas ele não tem utilizado ele com frequência, até porque ele busca um volante que saiba jogar. E aí tem alguns jogadores que estão aparecendo no grupo do Grêmio. Na lateral esquerda, ele utilizou o Pedrinho nessa segunda-feira para treinar junto com o grupo. Ele também trouxe o Igor Serrotti, que já está no grupo, no caso, mas o Alisson também está junto nesse time. Mas ele trouxe o Thiago. O Thiaguinho, que está na seleção brasileira, sub-17. O jogador tem 16 anos e o Renato gosta dele. Gosta do jeito que ele joga, do jeito que ele se movimenta. Realmente, o jogador tem uma movimentação, uma mobilidade muito melhor do que alguns outros. Mas o problema é que o Grêmio precisa de um primeiro volante. Será que o Renato já entende que o Vila Sante e o Dodi são os primeiros volantes? Porque tem o Kaique na base e ele não vem treinando. Mas a novidade é Thiaguinho no grupo. E aí? O que vocês acham? Comenta aqui. Dá essa moral para nós. Se inscreve. Dá o like. Comenta. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.